Com a Libra despencando em a intervenção do governo, os britânicos estão correndo para o Bitcoin. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse conteúdo, finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário, que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, em forte queda em relação ao dólar, a Libra chegou ao seu menor valor da história nos últimos dias, ultrapassando a cotação de 1985. Com isso, o que embrilhou foi o Bitcoin, com um crescimento de 12 vezes no volume de negociações. Além da Libra, diversas outras moedas estatais entraram em um espiral de baixa na última semana. E o motivo é a força que o dólar está ganhando enquanto o mundo busca proteger suas economias frente à inflação. De qualquer forma, o Bitcoin está provando ser uma moeda global, podendo servir de ponto de fuga fácil para toda e qualquer pessoa. Como, por exemplo, o Bitcoin serviu de proteção para os turcos em dezembro do ano passado, enquanto a lira turca despencava. E o mesmo vale para outros países, como a Argentina. Sem freio, a Libra atingiu seu menor valor da história na última segunda-feira, sendo negociada a um dólar antes de uma breve retomada nos dias seguintes. No entanto, os holofotes se voltaram para o Bitcoin conforme a criptomoeda teve um crescimento de volume de 12 vezes em relação à Libra. Essa não é a primeira vez que o Bitcoin se torna atrativo para os cidadãos que buscam proteção enquanto suas moedas estão em desvalorização. A Argentina, Venezuela, Nigéria, Turquia já passaram por isso, e o Bitcoin provou que mesmo com tanta volatilidade, pode desempenhar esse papel com excelência. No entanto, o que chama a atenção nesse caso é que o Reino Unido é um país desenvolvido e sua moeda estatal é uma das mais fortes do mundo, um caso que é bem diferente dos outros países citados. Dada essa crise, o Banco Central da Inglaterra resolveu intervir e injetar R$ 65 bilhões na economia. Seguindo alguns maximalistas, como Michael Saylor, comentaram sobre o caso e aproveitaram para promover o Bitcoin, enquanto bancos centrais novamente falham em entregar a estabilidade que tanto prometem. E bom, pessoal, vale lembrar que o euro também está em forte queda em relação ao dólar, mas muitos acreditam que a era do dólar está chegando ao fim. E isso acaba criando um cenário complexo, visto que não existe outra moeda estatal que possa substituir. Sendo assim, o Bitcoin aparece como o candidato ideal para ocupar esse cargo, uma vez que não pode ser manipulado nem sancionado, tem a sua quantidade de limite programada e que ninguém pode mudar, entre outros pontos que o tornam melhor que qualquer dinheiro estatal ou reserva de valor. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.